Mas eu estou tentando me livrar do medo. O senhor me falará novamente e mais sobre as outras leis? A primeira lei é que você pode ser, fazer e ter tudo o que imaginar. A segunda lei é que você atrai tudo aquilo que teme. A emoção é a força que atrai. Você experimentará aquilo que teme muito. Um animal que é uma forma de vida que você considera inferior, sabe imediatamente se você tem medo dele. As plantas, que consideras também uma forma de vida ainda mais inferior, reagem às pessoas que as amam muito melhor do que as que não se importam com elas. Nada disso é coincidência. Não existe coincidências no universo. Só existe um grande projeto. O incrível floco de neve. Emoção é energia em atividade. Quando você ativa a energia, cria efeito. Se ativar a energia suficiente, criará matéria. Matéria é a energia acumulada, ativada. Se você manipular essa energia, de tempo o suficiente, de um determinado modo, obterá matéria. Todos os mestres conhecem essa lei. É a alquimia do universo. O segredo de toda a vida. O pensamento é pura energia. Todos os pensamentos que você tem, teve ou terá, são criativos. A energia do seu pensamento nunca acaba. Nunca. Deixa a sua essência e a sua mente no universo expandindo-se para sempre. Um pensamento é eterno. E todos os pensamentos se solidificam. Encontram outros pensamentos ziguezagueando em um incrível labirinto de energia. Criando uma forma sempre mutante de indescritível beleza e inacreditável complexidade. Energia similar atrai energia similar. Formando, para usar uma palavra simples, massas de energias do tipo similar. Quando massas suficientes de energia similares se encontram, grudam umas às outras. E é preciso uma quantidade enorme de energia similar para formar a matéria. Mas a matéria se formará da pura energia. Na verdade, é o único modo pelo qual pode formar-se. Quando a energia se torna matéria, continua a ser matéria durante muito tempo. A menos que seja desintegrada por uma forma de energia oposta ou dissimilar. Essa energia dissimilar, agindo sobre a matéria, de fato a desintegra. Liberando a pura energia da qual era formada anteriormente. Einstein chegou mais perto do que qualquer outro ser humano. Antes ou depois dele. De descobrir e explicar o segredo criativo do universo. Agora você deveria entender melhor. Como as pessoas de mente similar podem trabalhar juntas para criar uma realidade ideal. A frase, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, torna-se muito significativa. É claro que quando sociedades inteiras pensam de determinado modo, com muita frequência acontecem coisas surpreendentes. Nem todas necessariamente desejáveis, é claro. Por exemplo, uma sociedade que vive sempre com medo, de fato, inevitavelmente, produz o que teme mais. De igual modo, grandes comunidades ou congregações, com frequência encontram um poder milagroso no pensamento combinado. Ou no que algumas pessoas chamam de oração. E deve ser deixado claro que até mesmo os indivíduos, se os seus pensamentos forem muito fortes, podem produzir esses resultados milagrosos. Jesus fez isso regularmente. Entendeu como manipular energia e matéria. Como rearranjá-las, redistribuí-las e controlá-las totalmente. Muitos mestres sabiam disso. E muitos também o sabem agora. E você também pode saber. Neste exato momento, se o desejar. Esse é o conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva partilharam. Só pôde haver vida como vocês a conhecem, depois que eles compreenderam isso. Adão e Eva, os nomes míticos que vocês deram ao primeiro homem e à primeira mulher, foram o pai e a mãe da experiência humana. O que tem sido descrito como a queda de Adão, na verdade, foi o seu erguimento. O maior evento isolado na história da humanidade. Porque sem ele, o mundo da relatividade não existiria. O ato de Adão e Eva não foi o pecado original. Na verdade, foi a primeira bênção. Vocês deveriam agradecer-lhes do fundo do coração. Porque sendo os primeiros a fazer a escolha errada, produziram a possibilidade de fazer qualquer escolha. Em sua mitologia, vocês tornaram Eva a má. A tentadora que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. E que induziu Adão a fazer o mesmo. Essa mitologia lhes permitiu tornar desde então a mulher a ruína do homem. O que resultou em todos os tipos de deturpação da realidade. Sem falar nas visões distorcidas de sexo e em todas as outras confusões. O que vocês temem, mais os perseguirá. O medo os atrairá como um imã. Todos os seus escritos sagrados de todas as crenças e religiões contém a clara advertência. Não temeis. Acham que isso é por acaso? As leis são muito simples. Primeiro, o pensamento é criativo. Segundo, o medo atrai a mesma energia. E terceiro, o amor é tudo o que existe.